Qual será o impacto econômico no Brasil depois das enchentes no Rio Grande do Sul? Haverá ainda mais pressão sobre os alimentos? O Estado gaúcho representa uma das principais economias do país. Vamos abordar, em especial, este ponto hoje na nossa conversa com Felipe Serigate, economista da FGV Agro. Felipe, boa tarde, meu caro, tudo bem? Boa tarde, Sebastião, tudo certo? Tudo certo. Bom, Felipe, hoje em especial a gente abre com esse tópico, depois a gente amplia um pouco mais a nossa conversa, porque você fazia referência para a gente antes de um levantamento, um estudo feito pela FGV sobre esse impacto. Quais são os dados que a gente tem? Qual é o impacto que a gente pode abordar por hora? Então, vamos lá. Nós aqui do GV Agro, nós fizemos justamente essa análise. Quais são os impactos do lado econômico? E aí tem alguns pontos que a gente tem que colocar aqui. Em primeiro lugar, a gente não tem um impacto quantitativo ainda. Gente, sequer a água baixou efetivamente para ter uma ideia da dimensão dos danos causados por toda essa tragédia. Então, a gente está tentando olhar ali quais são os possíveis canais pelos quais essa tragédia pode criar ali distúrbios, ruídos, para a economia brasileira como um todo. Então, um ponto importante que a gente tem que ter claro é que o Rio Grande do Sul é uma grande economia. Para padrões do Brasil, o Rio Grande do Sul é a quarta ou quinta maior economia. Então, fica atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Depois fica alternando. Ora é o Rio Grande do Sul, ora é o Paraná, quem é a quarta maior unidade da federação em termos de PIB, em termos de renda gerada. Então, o que isso significa? Que a gente não é apenas ali um fato de colocar o Rio Grande do Sul como importante produtor de bens e serviços, principalmente produtos associados ao universo agronegócio brasileiro. Mas a gente não pode esquecer o outro lado da moeda, que é, por ser a quarta maior economia do país, nós estamos falando de um importante mercado consumidor. Diante disso, então, não é só o impacto daquilo que o Brasil deixa de receber por problemas no Rio Grande do Sul, mas também aquilo que o restante do país tem dificuldade de comercializar, tem dificuldade de vender, justamente porque, com especial destaque, a região metropolitana de Porto Alegre está passando por problemas muito contundentes. Então, a gente não pode esquecer desses dois detalhes. está o Rio Grande do Sul como importante produtor, mas também, isso aí foi bastante veiculado pela imprensa, mas também o Rio Grande do Sul como importante mercado consumidor dentro do país. E a importância, é claro, do agro, e a pesquisa traz o levantamento pelo agro, mas é importante produtor e consumidor de outros setores também, né, Serigat? A economia de lá, o que ela representa, a economia de lá, eu digo num todo agora. Pois é, né, então vamos lá. Quando a gente coloca isso para o universo agro-brasileiro, né, de forma individual, a participação do agro gaúcho para a economia brasileira só fica atrás do agro do gigante Mato Grosso, tá? Ou seja, em termos de contribuição para o PIB das atividades agropecuárias, o agro, né, dentro da porteira do Rio Grande do Sul só fica atrás do dentro da porteira do Mato Grosso. Aí isso aqui fica curioso, né, apresentei esse número ontem, numa outra ocasião, e o pessoal questionou, mas para lá, né, como é que fica a situação aqui de São Paulo, né? Então a gente tem que lembrar que atividades agropecuárias é aquilo que acontece dentro da porteira, né? Então não vai pegar toda a atividade da agroindústria. O que que está na agroindústria? Unidades frigoríficas, ou seja, a produção de carne não está dentro da porteira. Dentro da porteira está a pecuária, mas a produção de carne, ou seja, depois que você abate aquele animal, aquilo se torna indústria. Açúcar, etanol, isso tudo vem de uma usina que é indústria, né? A suco de laranja, né? Então o pomar, ok, isso é dentro da porteira, mas o suco de laranja não é, né? É uma outra dimensão. Mas vamos lá. Então, dentro da porteira, gente, o Rio Grande do Sul é somente o segundo maior estado que mais contribui para o PIB das atividades agropecuárias aqui no país. Só que tem um outro detalhe importante, né? O Rio Grande do Sul tem um parque industrial relevante, tá? Só que quando a gente abre o parque industrial do Rio Grande do Sul, naturalmente está fortemente associado ao universo agro. Mais de 50% da indústria de transformação gaúcha, na verdade, é o quê? É agroindústria. Tanto a indústria produtora de produtos alimentícios e bebidas, né? Mas também a indústria texto, indústria de calçados, insumos de produção para o universo agro, inclusive máquinas e equipamentos, peças, partes e componentes. Então veja que, embora a gente não tenha de forma quantitativa a dimensão desse impacto, essa tragédia aconteceu num estado que é muito importante para a economia brasileira como um todo, mas, em particular, ainda mais importante para o universo agro. E quando estamos falando aqui de universo agro, nós não estamos limitados ao que acontece dentro da porteira. Também o que acontece dentro da manufatura, dentro da atividade agroindustrial. Aliás, muitas indústrias dessas na região metropolitana ali de Porto Alegre, né? Indústria de máquinas e equipamentos, por exemplo, ali em Canoas, o que é bastante forte, né? A gente é levado a pensar no agro lá no campo, lá na região do Taquari, mas não é só ali em Porto Alegre, o impacto além, o impacto humano, é claro, mas muito nessas indústrias também, né? Agora, outra coisa, Serigate, ainda falando dessa importância econômica por setores, né? A gente tem dito muito nos últimos dias, e foi de conhecimento nacional, da importância do arroz, que a produção, 70% é lá, mas das outras culturas também, né? Por setor, como é que a gente pode definir essa importância também? A soja está entre os cinco maiores produtores, por exemplo, né? Pois é, né? Então, quando a gente vai olhar, estamos nos impactos ali, né? Pensando no agregado Brasil, e realmente espero não estar errado, porque eu acho que eu estou na ponta mais otimista, tá? Para o agregado Brasil, eu acho que os impactos econômicos não serão tão grandes, tá? De outra forma, a greve dos caminhoneiros gerou mais perdas, tá? Lá em 2018, do que a gente tem projetado para a tragédia do Rio Grande do Sul. Isso olhando o agregado Brasil, tá? Se a gente for pensar, sei lá, na soja, como foi colocada, mesmo que tenha se perdido ali, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de toneladas de soja, demais unidades da federação, demais compradores dessa leginosa, tem como buscar esse produto de outras fontes, de outros lugares, de outras unidades da federação. Pode ter um ajuste ali via preço, mas você tem diversos caminhos alternativos, né? Isso vale para a pecuária de corte, né? Isso vale para a pecuária, para frangos, para suínos, embora frangos e suínos têm que tomar cuidado, porque tem que pensar qual é o impacto disso em termos de contrato de exportação, tá? Porque o Rio Grande do Sul exporta muito, né? E aí, esses grupos que conseguem exportar, provavelmente pegariam, não conseguem exportar das suas unidades no Rio Grande do Sul, realizariam, respeitariam esse contrato de exportação, mas sairiam para alguma outra unidade da federação. E aí, a disputa seria o que aconteceria aqui dentro do mercado interno, né? De qualquer forma, os contratos celebrados precisam ser respeitados, né? Esse seria o mundo ideal. Mas, ainda assim, não fica tão claro, porque isso também teve perda de unidades produtivas, né? Se o ciclo do frango, ele é curto, mas é preciso de todas aquelas instalações, né? Então, ainda não está claro qual é a fração das instalações que foram perdidas. De qualquer forma, a grande síntese aí é o agregado do Brasil talvez não vá sentir de forma tão forte esse impacto. No entanto, o Rio Grande do Sul vai precisar da ajuda de toda a sociedade brasileira. E é fundamental que exista essa ajuda, tá? Imagina ali uma indústria no Rio Grande do Sul que teve perdas. A perda não acontece só com a unidade produtiva, mas que provavelmente o mais importante mercado consumidor, a região metropolitana de Porto Alegre, está passando por problemas, tá? Então, é uma unidade que vai ter problema tanto do lado da oferta, ou seja, na sua produção, como também do lado da sua demanda. Um importante mercado consumidor dos seus produtos, tá? Diante disso, pensando agora no universo agro, tem que ter o suporte ali da questão humanitária, sem dúvida alguma, mas também precisa ter suporte para os produtores, para os criadores, para que esse choque, essa diversidade climática, seja apenas um choque temporário. Vamos pensar aqui no pessoal do trigo que seja mais imediato. será que o pessoal terá condições de realizar a sua produção, né? Vamos pensar nos canais logísticos, né? Para aquela turma que, de repente, não tem ali só sementes, seus insumos de produção necessários. Vão conseguir receber esses insumos de produção? Isso deixando de lado, pensando ali se o solo estará em condições, não vai ter ali um volume excessivo de umidade no solo para que ele possa realizar a sua produção. E aí, qual que vai ser o impacto disso sobre a nossa produção de trigo? Vamos pensar nas unidades que vão manufaturar esse trigo nos moinhos, e aí a parte de moagem, muito importante no Rio Grande do Sul, e está localizada justamente, que fica à beira do rio, ali de lagos, onde a logística é justamente mais fácil, só que mais suscetíveis a lagamentos. E aí, como é que está essas unidades produtivas? Então, veja que o fundamental é, não é nem pensando nos efeitos disso para o agregado Brasil, mas é justamente fornecer condições para o Rio Grande do Sul para que esse choque seja o mais temporário possível. Por isso a importância de estudos e levantamentos como esse que a FGV Agro está fazendo, não é? Bom, Serigati, concluindo um pouco, então, fechando esse nosso parênteses do ponto principal aí, que é a questão do Rio Grande do Sul, não podia deixar de fechar com você a semana aqui, sobre a movimentação. Essa semana a gente tem dados interessantes da inflação lá nos Estados Unidos, queria que você trouxesse para a gente o impacto. Aqui no Brasil a gente falou muito sobre a mudança de diretoria na Petrobras, que talvez tenha sido chamado mais a atenção. Mas, enfim, como a gente pode relacionar? Essa semana aí foram boas notícias. Como é que você viu? Puxa vida, Sebastião, uma pena, tá? Mais uma vez, nós não perdemos oportunidade de perder uma oportunidade, tá? Então, essa semana o mundo voou, Então, teve diversos números bastante positivos na economia mundial. Bolsas lá fora estão operando em patamares bem elevados no acumulado da semana. Só que a gente não conseguiu aproveitar esse evento favorável. Semana passada a gente também não aproveitou, mas semana passada o vilão foi justamente a decisão pouco confusa aí do nosso COPOM, do Conselho de Política Monetária. Não a decisão final, mas a composição ficou esquisita ali. Essa semana foi justamente a troca de comando da Petrobras. Só para a gente colocar o número em cima da mesa, dado que eu não coloquei informações quantitativas aqui, né? O pessoal tem estimado ali as dimensões das perdas no Rio Grande do Sul, 4 bilhões, 5 bilhões. Gente, só a perda de valor de mercado da Petrobras, devido a essa troca de comando de uma forma meio esquisita, meio turbulenta, fez com que a Petrobras perdesse mais de 40 bilhões de reais essa semana. Então, veja a dimensão que é isso, tá? Então, mais uma vez, infelizmente, nós não perdemos a oportunidade de perder uma oportunidade. O mundo voou e a gente ficou aqui do lado, assim, no campo vermelho dos números, né? Em contração no valor dos nossos ativos, infelizmente. Mas ok, vamos torcer que semana que vem seja diferente. O que foi aí, Felipe? É um viés mais político do que econômico que fez perder esse bom andamento aí da semana? Sem dúvida alguma, né? Então, vamos lá. Em termos estruturais, o mercado ali para a Petrobras está caminhando relativamente bem. Ok, né? Está defasado o preço da gasolina, do óleo comparado com o preço no mercado internacional. A questão do óleo diesel também está defasado, mas a gente não vai sentir tanto que a gente está importando tanto óleo diesel mais barato da Rússia. Então, já está meio que desconectado ali da dinâmica no mercado internacional. Mas ainda assim, não é isso que comprometeu. Isso aí já estava presente na semana passada. Foi justamente essa troca de comando na Petrobras e a sensação que ficou no mercado, aquele vento ali de Dilma 2, que o pessoal realmente não gostou, né? O pessoal olha para o retrovisor, lembra de como terminou aquela história desse tipo de intervenção numa estatal. E aí o pessoal põe isso no preço e o valor dos ativos associados à Petrobras caiu. Só que a Petrobras é grande demais. E apesar de números positivos divulgados por outras empresas, inclusive do universo água listadas em Bolsa, a Bolsa não resistiu e vai acumular nessa semana perdas no seu valor total transacionado. Vamos ver se semana que vem vai ser algo diferente. Está aí para a gente concluir pelo seu lado guru aí, semana que vem. Que assunto você vai trazer aqui para discutir? Já vai ser com o Valterno de Oliveira, mas como é que você acha que vai abrir a semana aí? Então vamos lá, semana que vem. Isso é sempre arriscado, mas lá vamos nós, hein? Semana que vem, do lado do calendário econômico, que é para ser uma semana tranquila. Não tem grandes números a serem divulgados. Até deixei aqui separado bonitinho. Lúmeros mais importantes chegam ali na quinta-feira, tá? Mercado de trabalho nos Estados Unidos e mercado imobiliário vindo de casas novas, tá? Isso tudo na quinta-feira, Estados Unidos. Na sexta-feira temos o PIB da Alemanha, principal economia da zona do euro, que essa semana tivemos números positivos, tanto em termos de atividade na zona do euro como de inflação. A inflação abaixo do esperado, atividade acima do esperado. Vamos ver como é que está a Alemanha, principal economia da zona do euro. Mas veja, isso é apenas agenda econômica, né? Às vezes a agenda econômica está toda lá, bonitinha, tranquila, vem o universo político e dá uma chacoalhada nesse tabuleiro, derrubando algumas peças. Vamos ver o que acontece na semana que vem. Maravilha. Felipe Serigate, economista da FGV Agro. Felipe, foi um prazer conversar com você aí nesse último mês. Semana que vem, Valtendo está aqui para bater um papo com você. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, Sebastião. Grande abraço a todos. Um ótimo ano de semana e até a próxima. Até mais. Até mais.